Música Gente, vamos ser práticos? Prático é ter um ensino de qualidade. Pertinho de casa, economiza tempo. Pagando uma mensalidade que não pesa no bolso. O Unieuro é assim. Mais perto, mais acessível e reconhecido. Seja prático, faça Unieuro. Vestibular Agendado 2012. Inscrições abertas pelo site www.unieuro.edu.br Unieuro, prático assim. Eu sou Sandra do Ailibe. Cantora, moro em Brasília e adoro Vida Candanga. Venha comigo. E aí rapaziada, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe Solar, até que me provem ao contrário. Estamos juntos no Vida Candanga. Tchau. O meu amigo Hamilton de Holanda se apresentou no Teatro em Brasília. Eu fui até lá e conheci um pouquinho mais do projeto Hamilton de Holanda Solidade. Vocês acompanham agora. E o Vida Candanga veio hoje aqui para o Teatro Oi Brasília, onde a gente conversa daqui a pouco com a Hamilton de Holanda, que está com o espetáculo Hamilton de Holanda Solidário. Um projeto muito bacana, que vocês vão conhecer um pouquinho mais. Conceição, que é uma das idealizadoras do projeto Hamilton de Holanda Solidário. Dona Conceição, conta para a gente como é que surgiu esse projeto. Olha, surgiu há 10 anos na Biblioteca Demonstrativa, quando eu convidei o Hamilton para fazer um show lá. E para mim era um sonho, porque na verdade, na época a gente não tinha condição de pagar um cachê dele, apesar da biblioteca já trabalhar com música. E um dia ele se ofereceu. E a gente resolveu fazer shows solidários. E há três anos fizemos essa parceria com o Teatro Oi, que tem sido fantástica, porque eles têm dado toda a estrutura para a gente. A equipe toda do Teatro Oi é maravilhosa. E esse projeto está beneficiando qual instituição? A BRASI é instituição que trata de crianças com, assiste crianças com câncer. E é emocionante isso, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. E se alguém quiser ajudar a BRASI, tem alguma forma, algum meio de contato para as pessoas fazerem isso? Com certeza. A própria BRASI tem uma conta corrente, e eles abrem essa conta corrente para qualquer pessoa que queira ajudar. E vale a pena dar uma visitada lá no hospital. O hospital está maravilhoso, foi inaugurado há pouco tempo. E a própria equipe da BRASI pode ajudar vocês, dá todas as coordenadas. Vale a pena, porque eu acho que é uma obra meritória. 10 anos de projeto. Hamilton, conta para a gente como é participar de um projeto tão bacana como é esse Hamilton de Holanda Solidário. Ah, é uma realização muito grande, que eu fico pensando durante o ano inteiro. Caramba, vai chegar, vai chegar, vai chegar, vai chegar a hora. Porque a gente faz o que precisa ser feito, né? A renda é revertida para a BRASI, a gente, é... Todo mundo que fica aqui dentro pensa no assunto e reflete e tudo. Mas também tem a celebração, os músicos tocando, e as pessoas vibrando ali com a música. Então é sempre, cada ano se renova e é mais alegre, é mais reflexivo, cada vez melhor. Então, vamos lá, vamos lá. Ali tinha muitos amigos seus, tanto na plateia quanto tocando também. Como é que foi isso? Ah, é muito bom, né, cara? Porque a gente passa o ano inteiro, cada um com trabalho, viaja pra lá, viaja pra cá. Eu que não moro mais aqui em Brasília também, fico meio por fora do que tá acontecendo aqui. É uma maneira também de eu me reintegrar a essa história de Brasília. E ver os meus amigos tocarem, né? Ver como é que cada um tá evoluindo e tudo. A gente se encontra e tem uma cervejinha ali no camarim, de leve, toma uma cervejinha, bate um papo, dá um abraço. É espetacular, é maravilhoso. Vou chamar o palco pra tocar uma música comigo aqui, por esses nossos 30 anos, meu irmão Fernando César. Obrigado. 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 Projetos pra 2012, Hamilton de Holanda. Continua com o projeto Hamilton de Holanda Solidária. Como é que vai ser? Com certeza. Até morrer. Esse projeto é aquele projeto que pode dizer que é pra sempre. Porque não tem por que não ser. Eu gosto de vir O trabalho que dá é um trabalho tão prazeroso Que o resultado depois que a gente vê pronto Todo ano eu falo Vale a pena, ano que vem tem mais Então esse ano eu estou dizendo de novo Vale a pena, ano que vem tem mais É isso aí, a gente conversou com a Milton de Holanda Aqui no Teatro Oi Brasília No projeto Hamilton de Holanda Solidário Ano que vem tem mais, como disse ele E o Vida Cananga Live fica por aqui Mas vocês acompanham a gente durante a semana Pelo www.vidacananga.com Ou pelo canal 6 da NET na UNBTV Um beijão e até a próxima semana E aí 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 E aí